a mulher tava denunciando ele e ele entrou na delegacia. Juliana Domingues refletiu, olha só, e concluiu que ela também vinha sendo vítima. Olha só. Segundo a delegada, as agressões que sofriam era praticadas dentro de casa pelo então marido, tenente coronel Carlos Eduardo Almeida Alves da Costa da PM Fluminense. Atualmente Carlos ocupa o cargo de coordenador do departamento de segurança institucional do Tribunal Regional Federal da segunda região do Rio e Espírito Santo. É uma força, né? O homem é forte. Olha aí, olha aí, Leire. E sabe o que ele falava pra pra delegada, pra esposa dele? Você está vendo? Eu bato na delegada do DEM, é você. E o que que você vai fazer? Você vai fazer o que? Você é uma relés delegada de interior e eu trabalho com diversos desembargadores, você acha que a sua palavra contra mim? É o que? A pessoa. Lembra a delegada. Olha só, olha que coisa impressionante. Arrogância. Arrogância de um cara que tem uma patente dessa. Em nove de agosto passado a equipe fez o primeiro contato com ele e ouviu a pedido de entrevistas que ia conversar com o advogado e não retornou. E o novo contato com o policial insistiu só, mas não também ele não quis. E na época dos fatos eh eu era delegada da delegacia de atendimento a mulher e eu já fui delegada de três unidades do DENS na época eu era delegada. Também isso me fez pensar muito. Antes eu tinha vergonha porque isso foi acontecer logo comigo, ela disse. Eu sou uma delegada de polícia, eu trabalho com isso. E tudo isso aconteceu comigo, conta a policial, quer dizer, ela era delegada da delegacia da mulher. Que é exatamente pra defender as mulheres e era uma vítima. Dentro da própria casa. E ficava sem ação. Ela não tinha revólver não. Rapaz, ela tem aqui. Ela em defesa, defesa a vida, ela poderia utilizar. É o seguinte, eu não tô aqui defendendo violência, agora uma delegada que tem que orientar as mulheres pra que elas possam se libertar dessa violência. Estava sofrendo tudo isso. Essa delegada tá sofrendo a violência, eu não entendo mais nada. Dá pra entender? Não, não dá. Agora, por que ela insistia em conviver com esse cidadão? Ela não, ela tinha por ser delegada, ela tinha vergonha de de revelar o fato. Meu irmão. É, poderia até, assim, ela achava que poderia até perder o um um o foi no Rio de Janeiro? Foi no Rio de Janeiro. É, mas ela poderia ter dado um exemplo, né? Porque ela como delegada. Claro. Mas defesa da mulher. Quando chegou uma mulher. Como é que ela consegue ser delegada em defesa da mulher? Se ela não consegue se proteger. Agora aí você. Em defesa dela. Por aí a gente tira exatamente a fragilidade das mulheres. Exatamente. E o medo que elas têm de denunciar. Porque se uma mulher, uma delegada da mulher, da delegacia da mulher. Que é pra isso. Não tem medo de de denunciar. Você imagina uma cidadã comum. É, isso aqui não tá. E aí, meu irmão, tá? Não tá encaixando. As coisas não tá encaixando. Olha, o Ministério Público denunciou o Tenente Coronel por estupro, injúria e violência psicológica contra a mulher. O processo tá sob sigilo no Tribunal de Justiça do Rio. A primeira audiência sobre o caso está previsto para acontecer no próximo dia dezessete. É uma coisa absurda. Imagina, né? Se ela que era delegada da mulher, não consegue se proteger, imagina as pobres mortais. A semana passada nós mostramos aqui, não sei se foi aqui no programa, que eu mostrei, o cara entrou na delegacia pra matar a mulher, a facada, na própria delegacia da mulher. Uhum. A mulher tava denunciando ele e ele entrou na delegacia. Não respeitou ninguém, delegado, delegada, quem estava lá, não tinha nem esse negócio dela, vou matar você dentro da delegacia. A coisa tá brava. Tá brava. Foi a coisa. Muito brava. Ou engrossam aí o caldo. Agora você vê um cara com uma patente dessa. É. Né? Um cargo realmente. Mas ele foi denunciado. Foi denunciado. Agora foi porque tatuou em todas as páginas, né? Exatamente. Agora pode ser que ele receba alguma punição. A audiência agora, agora pro dia dezessete. É, pode ser que ele receba alguma punição. Não acha. É. Do jeito que ele disse aqui, que é amigo de todo mundo. É, mas nessa não. Mas nessa escancarou. É. Aquele negócio apareceu na televisão. Eu acho que essas apareceu na televisão. Apareceu meu irmão. Ninguém vai dar mole pro caso desse. Ah, o Amalhão. Ele, ele agora não escapa não. Vamos a trazer imagens agora, porque olha, na vida, se você faz certo, não pode nunca dar errado. Esse cidadão, ele ia levar um cacete tremendo, mas ele ia, a população estava querendo pegá-lo de todo jeito. Vocês vão ver cenas e eu fiquei até com pena. Não é que a gente, a gente termina ficando, eh, vendo o fato com outro olhar, porque ele estava tentando roubar os fios, a fiação do bairro, da comunidade. Isso aí tem uma série de fatores, gente, porque você vai, você acaba com tudo, você acaba com internet, você acaba com tudo, você prejudica a toda aquela comunidade que fica às vezes sem energia, sem nada, exatamente por uma ação como essa, não é? Uma ação que prejudica toda a comunidade. Ele foi pra zona norte do Rio de Janeiro, veja só, e a população deu um flagra na hora que ele estava furtando os cabos. Ele subiu, não sei como, esses caras são ninjas, equilibristas. E aí, o que que ele fez? Ele se viu acuado. Ele subiu, olha só, você tá vendo a foto, para aí a imagem, daqui a pouco a gente vai mostrar o desespero dele. Quem está no canal do YouTube vai ver o desespero dele, o momento em que ele se desespera. Eu não sei como ele chegou até aí, nos telhados da vida, vai subindo aqui, acular, ele se equilibra. Ele tá pendurando nos fios. Nos fios, você vê que tem fio de energia. Tem cabo de internet, tem o que é que ele queria? Qual era a meta dele? Era roubar os cabos, os cabos que estão aí. Ele iria fazer um rapa, iria fazer um rapa geral. E aí, deu errado, por quê? Porque um viu, flagrou, você sabe que comunidade, não é fácil. Um flagra, denuncia. Tem gente roubando os fios. Olha, isso deu um problema, porque o cacete da ideia desse cidadão ia levar sozinho. Você vai ver agora as cenas, o desespero deste rapaz, que quase que realmente, quase que recebe esse cacete da comunidade. Porque esse furto de cabos é um problema aqui, é um problema em Maceió, é um problema no Brasil inteiro. O camarada vai, rouba boca de lobo, rouba cabo, ninguém, olha, nada escapa, nada escapa. Agora você falou, nada escapa. E é um problema que está acontecendo no país. Os ladrões, supostos ladrões, nesse furto de cabos. Isso causa uma série de transtornos para a comunidade. O que acontece? Muito bem, vocês estão vendo aí na internet, no canal da 96FM, a imagem, a foto dele. Vocês vão ver agora o momento do desespero desse rapaz. Na parte de baixo, você está vendo a imagem dele de cima, ele de cima pendurado, se agarrando aos cabos. O que é que você vai ver agora? Lá de baixo, Vanderlei, tinha uma turma com um monte de cacete na mão. Olha, um monte de gente com pau na mão, pra dá-lo umas pauladas. Mas tinha gente, foi juntando gente, pra pegá-lo. Aí ele se desespera. Tinha uma senhorinha olhando. Aí ele diz, tia, o que que ele pede? É para só o desespero. Tia, chame a polícia. Ele pede pra chamar a polícia. Pra levar ele. Porque a polícia é melhor. É. A polícia chega, vai só prender, não é? Pra ele, o melhor seria a chegada da polícia. Aí ele se desespera. Tia, pelo amor de Deus, chame a polícia. Eu nunca vi bandido pedir pra chamar a polícia. Não é? Nesse caso, vocês vão ouvir o desespero desse rapaz. Chame meus protetores. Porque sabe que vai fugir dessa galera que tá aí embaixo. Vocês vão ver agora, preste atenção, quem está no canal do YouTube, vai ver esse rapaz se equilibrando nos fios, tentando fugir de uma turma que vai se aglomerando, que vai aumentando, todos com cacete na mão, pra pegá-lo. Se ele tem a infelicidade, ele quase que cai. Teve um momento que ele quase que caía. Enquanto isso, ele desesperado pedia a tia pra chamar a polícia. O incidente aconteceu nesse final de semana, zona norte do Rio de Janeiro, comunidade, ele tá ferradinho da Silva Xavier. Aqui na cidade de Arapiraca, um professor de uma escolinha de futsal foi encontrado morto dentro do banheiro de casa. E aí, essa notícia circulando hoje nos principais jornais do estado. Um professor de uma escolinha de futsal identificado como Josival Batista da Silva, de sessenta anos, foi encontrado morto no banheiro da sua residência, nesse domingo, no bairro Cacimbas, fica aqui próximo, inclusive, aqui na cidade de Arapiraca, no Agreste de Alagoas. Segundo informações iniciais, o corpo foi encontrado pela esposa dele com sinais de sangramento. A suspeita de que a morte tenha sido causada por causas naturais e o sangramento possível pode ter sido devido a uma queda que ele tenha sofrido. O corpo foi inclusive recolhido pelo Instituto de Medicina Legal e passará por exames para determinar a causa do óbito. O professor comercializava, inclusive, temperos e fazia também artesanato. A vítima exatamente dessa morte que está sendo analisada pelo Instituto de Medicina Legal para saber exatamente as causas da morte. Uma equipe de socorristas foi a residência dele, confirmou o óbito do instrutor, mas não conseguiu determinar de imediata a causa e por isso o corpo foi levado para a necropsia. Foram acionados também a polícia científica e a polícia civil, o local onde o corpo do instrutor foi encontrado, foi periciado, a vítima foi encaminhada, inclusive, para o ML, aqui da cidade de Arapiraca. Ele é uma pessoa muito conhecida, assim. Você conheceu, né? Não, eu conheci ele de vez, porque no meio, assim, do que ele treinava, né? Era treinador de futsal, o pessoal do futsal, os jovens, a gente conhecia, eu conheci ele assim, mas não com muita proximidade e tal, mas ele era conhecido aqui em Arapiraca na realidade. Eu não lamentava esse fato dele. Sim. Agora, segundo a reportagem, eu acho que ele era diabético e tal, aquela coisa toda, mas... Foi causa natural, né? Os fatos estão sendo apurados ainda, né? Não pode nem dizer o que... Se emitir a opinião. É a opinião. Vamos ver.